Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka, estamos aqui no GTA V Mods e hoje rapaziada, estamos aqui com esse Golf GTI. Quem pediu esse carro foi o Diego Silva, tá? O comentário dele foi o comentário que mais teve curtidas, então por isso o comentário dele foi escolhido, tá? E lembrando, se você quiser ver algum carro aqui na Série Mods, é só você comentar aí e pedir pra galera curtir o seu comentário, fechou? Rapaziada, Golf GTI, mano, olha este carro, rapaziada, branco, pra mim é a cor mais bonita do Golf GTI, mas eu confesso que eu prefiro preto, né? Porque eu tenho uma queda por carro preto, mas preto ou branco, mano, GTI é lindo demais, olha isso galera, pinça de freio, escrito GTI, olha essa roda, carro rebaixadíssimo, tá pregado aqui no chão. Dá uma olhada na interna, vamos abrir a porta aqui, abre a porta aí. Beleza, olha a interna desse carro, galera. Mano, esse mod tá muito bem feito, olha isso aqui. E hoje a gente vai fazer uma baguncinha aí com os nossos queridinhos amigos, né? Os families, galera. Estamos com o Franklin aqui e a gente vai fazer uma baguncinha em Los Santos com os families, fechou? Então, lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais, ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos e vamos embora, galera. Nossa senhora, olha isso aqui, mano. Galera, pipocando, tá? O carro tá pipocando, mano. Então, vamos lá. Estamos aqui perto de uma delegacinha. Eu estava pensando em fazer um assalto em alguma agência bancária aqui em Los Santos, tá? Deixa eu ver alguma aqui perto. Tem essa aqui, galera. Ela é bem no centro, mano. Muito tempo que a gente não faz um assalto nela. Vamos lá. 600 metros aqui de distância. Nossa, olha que coisa linda. E lembrando, tá? Estamos jogando em 4K a 60fps na RTX 3080 Ti. E o mod gráfico, né, que eu sempre utilizo aí nos meus vídeos é o Pant 5. Eu sempre... Ah, quase sempre, né? Eu tento avisar pra vocês porque tem muita gente que comenta aí nos vídeos. Samuca, qual mod gráfico você usa, mano? Galera, é o Pant 5, mano. É o queridinho. É o mod pago e eu recomendo demais que vocês comprem ele, quem puder, tá? Tem uma versão, eu acho que é o Pant 5 2.2. Ele é de graça. É bonito, mano, mas o 3.0 é mais completo. Eu vou parar o carro bem aqui assim, ó. Ó aqui, hein? Bora iniciar esse assalto? Ok, preciso destruir as câmeras. Deita, deita todo mundo. Deita todo mundo. Quero ninguém correndo. Mano, nossa, os caras vão... Mano, eu achei que a... A game dos families ia atirar ali, galera. Entra na frente que tomou um tiro na cabeça. Beleza, preciso destruir mais outra. Mano, eu vou pegar a escopeta que vai ser melhor, ó. Nossa, a escopeta arrebenta a câmera toda. Vai, 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 vai. Bora que eu não tô brincando, hein? Vamos ver, tem alguma... Vem a polícia aqui? Não. Bora, bora. Vem ali, galera. Tá vendo a barrinha de intimidação? Tem que intimidar o gerente que pode poder abrir. Bora, gerente! Mata o gerente! Não, não, não! Nossa senhora! PQP noces, véi! Galera, eles mataram o gerente! Eu mesmo vou ter que fazer o hackeamento. Deu sorte que o Franklin, né? Ele aprendeu com o Lester como hackear portas de banco. Tem que ser esse aqui, né? Nossa senhora, 5905, galera! 5905, 5905... 5905, eu achei ele aqui! Aqui! Aí! Fica mudando toda hora. Tem que depois força bruta... CL... CLI... F... F... Clifford! Ok! Clifford é o nome de um carro? Eu não sei agora. Tem outro aqui pra hackear? Meu Deus do céu! Não, só pegar a grana. Oh, o cara fuzilou a gerente do banco! Ia dar ruim demais! Eu tô pensando em ir lá pra favela, hein, rapaziada? Ir lá pra favela seria uma boa! Beleza, já pegamos 430 mil. A gente vai ter que dividir para 5 pessoas. Ai, ai... Não, 5 não. Somos 4, né? Nossa, bora, Franklin! Se você for pegar um por um aí, tá um lascado, hein? Seiscentos mil. Acho que não vai dar um milhão, viu, galera? Essas agências não dão muito dinheiro, não. O banco central, né, que dá 2, 3, 4 milhões. 730 mil. Tá bom. Dinheiro nenhum bom aí pra dividir. Ok. Mano, a polícia entrou! A polícia entrou! A polícia! A polícia! Cê é louco, polícia? Entrando aqui dentro do banco? Tu tá maluco? Tem uma arminha que eu gosto dela. Essa aqui, ó. E aí, e aí, e aí, e aí, polícia? Vai vir, não? A polícia não tá brotando? Isso, senhor! Ai, 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 ai! Entra, 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 geral! Já era, gente! Azedou! Azedou! A outra demorando pra entrar, mano! Vai, 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 vai! Nossa! O Golf tá fuzilado já! Alguém morreu ou não, né? Isso é a todinha, uma todinha, velha! Vai, 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 golfeira! Vai, golfeira! Não, não vai aguentar não, hein, galera! Nossa, o Golf tomou muito tiro, velho! Nossa, o Golf tá patinando, viu? Nossa senhora, mano! Hoje a fuga vai ser perfeita de Golf! O carro tá insano, galera! Caraca, mano! Isso, senhor! Caraca, mano! O carro tá rebaixado, tá difícil de pular o carro, entendeu? Atira, atira, famas! Atira, atira, atira! Vamos subir aqui! Galera, o carro não tá virando muito! Acho que é porque tá rebaixado! Tá virando piquíssimo! O carro tá mais é deslizando do que virando! Apelei pesgou! Bora, 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 bora! Tamo com 730 mil aqui, galera! Golfeira batendo 200km por hora! O carro tá na reserva, mano! Costinho ali na frente, hein! Tem que abastecer! Tá zoando a gente o Golf, né, galera? Na reserva é bravo! Problema que os caras tão no posto, velho! Vou ter que cumprimentar a polícia aqui, galera! Ô, polícia! Como é que cês tão, mano? Ai, eles tão atirando demais na bomba! Vai, 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 vai! Oi, os caras dos families aqui não param de atirar, mano! A polícia vai ficar procurando a gente até o fim, porque eles não estão parando de atirar! Não, o Golf tá com sangue! Marca de tiro tem tudo no Golf aqui, mano! Mandei, ó! Aqui é o esquema da favela, né, galera? A gente manda a polícia lá! Ih, acho que dá pra dar fuga aqui, hein! Nossa chance, mano! A gente foi pra favela pra dar o pinote no helicóptero! O helicóptero, ele não consegue, né, ver o nosso carro na favela, porque tem muitas árvores! Aí a gente começa a passar lá nos becos da favela e a polícia se perde! Galera, o Golf fuzilado, mano! Não vai pegar, o helicóptero não viu a gente entrando aqui! Olha lá, a polícia toda na favela! A gente vai subir, fugir no caso, sai pelo esgoto ali, ó! E a polícia nunca mais vai ver a gente! Ixi, eu acho que eles estão entrando aqui! A polícia desceu, galera! A polícia desceu! Olha uma viatura chegando aqui, ó! Mano, já era pra ter dado fuga, velho! Essa polícia tá demorando! Ah, moleque! Falei com vocês, a polícia tava descendo aqui! Vou ter que esperar a polícia sair daqui! Quanto que deu? 730 mil, galera! Esse local meu aqui, ele é meio manjado, né? Por causa da favela, mano! É só subir na favela que a gente dá o perdido no helicóptero! Mano, só esperar, galera! Fuga concluída com sucesso, 730 mil pra conta! A polícia tá saindo aqui já do galpão, ó! Ah, por onde que a gente sai? A gente vem aqui! Desceu bonitinho! E desce aqui de novo, ó! E vambora! Quero ir lá no Los Santos! Vamos consertar o carro, mano! Eu senti que o carro ficou fraco, galera! Depois que ele ter tomado aquele tanto de tiro! O carro ficou com uma aceleração muito fraca! Ó, o barulho dele! Até o motor já tá fazendo barulho destragado! A polícia acertou o radiador aqui! Vou consertar o carro pra ele ter uma aceleração melhor! Ó, eu chuto que esse carro vai pegar uns 280, hein? Km por hora! Já tô chutando a velocidade aqui! Vamos só consertar o carro pra gente poder fazer o speedtest! Tamo junto aí, Diego Silva! Que pediu essa máquina, né, gente? E é isso, mano! O cara arrasou no comentário! Tamo junto! É o Diego Silva! É isso mesmo! Salve aí, Diego! Então, vamos lá, galera! Ahn... Consertar o carro... Mano, vou trocar a cor, não! É bom trocar, não? Não precisa, não! Eu acho que se a gente passar por alguma viatura da polícia, eles vão vir atrás da gente! Mas tem problema, não! Galera, vamos marcar aqui um local pra poder fazer o speedtest aqui, assim, né? Vamos pra lá, mano! Ó a golfeira! Ó o farol, mano! A senhora é linda demais! Então, let's go, rapaziada! Vamos entrar aqui, ó! Vamos ver, né, se vai pegar os 280 km por hora! Rapaziada, tamo chegando aqui na avenida! Eu tirei todo o trânsito, tá? Do GTA V! Eu espero que esse carro pegue 280 km por hora! Vamos ver! O Golf GT, hein, mano? Ele tá correndo igual o Ferrari, tá? Então, eu não vou me assustar se esse carro pegar 400 km por hora! Vamos lá, rapaziada! Let's go! 20 km por hora! Nossa, cantando pneu! Ó, ó, ó! Ó, cantando pneu, galera! 120! Tá maluco! Ó, ele tá correndo mais forte agora, hein? Depois que a gente consertou ele! Nossa, eu chutei 280! Já passou! Tá, poxa! 300, rapaziada! 325 km por hora! Eu falei com vocês! Golf GTI, mano! Os caras estão envenenando esses carros! Aqui deve estar estejam 4! Você tá maluco! 355! Ih, acho que não vai pegar mais que isso, não! Vai ter uma descidinha aqui agora! Ele vai dar uma aceleradinha! Eu vi 355, rapaziada! 348! Tá travado! Ele pegou 355! Foi em alguma irregularidade no asfalto aí! Ele deu aquela impulsionada! Mas tá travado! 330! Vamos ver aqui na reta! Esperava mais, hein? Não, esperava mais! Esperava 280! Minha cidade excelente! Mas eu achei que ele ia pegar mais ali! Ele pegou 350! Ó! Bora, GTI! É, galera! Não vai pegar mais! Eu vi 354 ou 355 km por hora! Mas igual eu falei com vocês! Ele pegou essa velocidade na hora que ele deu uma... Como eu posso dizer? Deu uma pulada, né? Igual agora aqui, ó! Dá aquela puladinha! E ele acaba acelerando bem mesmo! Nossa! Ah, poxa, mano! Nossa, a blindagem do carro tá boa! Porque o carro nem... Nem tortou muito! Vamos parar ali no posto! Então é isso, galera! Eu tenho que conferir na edição! Mas, se eu não me engano, o carro pegou 355 km por hora o nosso Golf GTI! Então é isso, tá? Finalizando aqui! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GTI aqui! Pra você que assistiu o GTI aqui, né? Não esqueça aí de deixar nos comentários o nome de carro! E pedir pra galera curtir o seu comentário aqui! Quem sabe no próximo vídeo o seu comentário pode ser o comentário escolhido! Beleza? Então é isso, gente! Finalizando aqui! Falou e fui!